Bom dia e bom 2020! Este é o primeiro podcast do Teatro Municipal de São Paulo deste ano e estamos recebendo pessoas ilustríssimas para esse primeiro bate-papo. Estou aqui com o Marcelo Lopes, que é o diretor executivo da OSESP. Bom dia, Marcelo! Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Uma satisfação estar no Teatro Municipal, essa casa onde a gente aprendeu a ouvir música desde garoto. É verdade. Estou aqui com a Inês Bogeia, que é a diretora da São Paulo Companhia de Dança. Bom dia! Bom dia! E com o Paulo Zubem, que já é a segunda vez que aparece por aqui, que é o diretor da Santa Marcelina Cultura, que é responsável por tantas coisas maravilhosas e belas, mas entre elas a programação do Teatro São Pedro. Bom dia! Bom dia! E com a prata da casa, Hugo Pozzolo, que vem sempre a este podcast. Bom dia, Hugo! Bom dia! É um prazer recebê-los aqui. Vamos falar aí sobre arte, cultura e tudo o que estamos fazendo para este ano de 2020. Então, a ideia desse primeiro podcast era exatamente acolher vocês nesse podcast que, curiosamente, é o único que é feito dentre essas casas de música dita, erudita, né? Eu queria começar perguntando para vocês, assim, dentro dessa realidade quase distópica que a gente vive no Brasil, a gente aqui, nós quatro, essas quatro realidades vivem realidades quase utópicas, porque, afinal, são capazes de criar uma programação, apesar de tudo, né? Eu queria saber, assim, o que isso significa num contexto nacional? Porque, afinal, o Brasil não é o que a gente vive em São Paulo, né? Eu mesmo sou de Brasília e atualmente nem o Teatro Nacional tem mais. Então, como é que vocês veem essa realidade de São Paulo em relação ao Brasil? Bola! Rolando! Olha, a Sala São Paulo, de fato, é um espaço privilegiado e a história dela, completamos, aliás, 20 anos em 19, inclusive com a participação aqui do Teatro Municipal, do coro lírico do Teatro Municipal. Então, essa conversa, esse diálogo entre as casas, para a gente, é uma realidade já bem posta e celebrada todos os anos. Nós temos atividades conjuntas e sempre muito bem recebidas. Agora, a Sala, ela tem algumas características muito relevantes. Primeiro que ela é a casa da USESP, dessa Orquestra Sinfônica, que hoje tem um reconhecimento mundial. Então, a questão do planejamento, como você tocou no início da conversa, isso faz do nosso negócio algo fundamental. O que eu diria? O planejamento é fundamental para que a gente possa desenvolver bem as atividades da USESP. Ou seja, falar dois anos de antecipação, três anos de antecipação é o mínimo que a gente pode fazer para poder, enfim, ter a qualidade de apresentação, a qualidade de programação que a gente apresenta lá com a USESP. Mas, mais do que a USESP, a Sala São Paulo é um ícone da cidade. Ela recebe conselhos de outras temporadas, Cultura Artística, Mozarte, Tuca, a própria Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, que é uma programação intensa, a USUSP. Tivemos, ano passado, a Orquestra do Teatro Municipal, a Orquestra Experimental de Repertório, tantas orquestras internacionais, a Companhia de Dança, que é a nossa parceira já de algum tempo. Enfim, ele se torna aí, então, um ponto de encontro, irmanado com o Teatro Municipal, claro, um ponto de encontro das artes performáticas no Estado e no Brasil. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui acompanhado de gente tão competente, que no momento que a gente possa celebrar esse início de temporada. Eu acredito que nós nos somamos a tantos esforços que acontecem aqui no país. É óbvio que São Paulo tem uma possibilidade, sendo uma potência econômica no país, uma possibilidade maior de realizar atividades, mas as nossas instituições não são as únicas. Talvez elas sejam as maiores, mas não por isso é possível que a gente pense uma programação cultural apenas com as nossas ações. Então, a gente realmente tem uma série de atividades que são feitas com parceiros. Marcelo e Inês mesmo citaram, entre nós. Nós fizemos com o Municipal também no ano passado, com o Coro Infantil e o Guri. Enfim, eu acho que nós estamos cada vez mais pensando ações conjuntas, porque o benefício é não só direto para quem frequenta os nossos espaços, mas também para a população. Então, isso vem acontecendo. Em 2020, nós temos muitas coisas planejadas para serem feitas conjuntamente. Mas eu acho que os nossos espaços também são importantes, porque eles têm uma função, eu acho, como setor cultural, muito importante, porque nós somos pilares, né? E sendo estruturas que são importantes para sustentar todo o setor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que a gente tem que ter uma generosidade muito grande com quem precisa, que são geralmente companhias menores, orquestras que não têm também uma casa, como a Osésp tem a Sala São Paulo. E acho que isso tudo nós estamos fazendo, porque o setor todo precisa se fortalecer. É um momento difícil para o setor cultural, né? Nós vivemos aí um momento de necessidade de afirmação para a própria sociedade, né? Que a cultura é importante, a cultura é educação, a cultura é transformadora, é libertadora. Então, eu acho que é um desafio para nós fazermos esse trabalho. Eu acho que nessas condições, o que nós temos apresentado, nesse ano de 2019 e vamos apresentar em 2020, é muito promissor, né? Eu acho que é uma resistência ativa, né? Do setor cultural, tentando seguir em frente mesmo com tantos obstáculos. Eu queria só somar o Teatro Sérgio Cardoso, que é a nossa casa mais fixa. A gente tem duas temporadas no ano lá e que também tem uma programação bastante diversa, que vem aí para o lado da dança, do teatro, com algumas apresentações de música, né? Então, acho que é um importante parceiro aí em termos de espaço cultural na nossa cidade. É, tem do teatro. Bom, eu acho que a gente está falando do sentido da perspectiva, do planejamento e da interação entre todas essas instituições. E isso tem muito a ver no momento histórico que a gente está vivendo, onde há uma criminalização da cultura, onde há um cerceamento da liberdade de expressão. E que a gente consiga, realmente, a partir de estruturas que são pilares, que são icônicas da cidade, do Estado e do país, porque, afinal de contas, a gente vive no Estado mais rico do país. Então, acaba sendo uma referência, nesse sentido, de como o modelo de gestão influencia nessas ações. Aqui a gente está falando de instituições, acabou falando de uma outra também, que é a APA, que cuida do Sérgio Cardoso. Mas a gente está falando de instituições que surgem no modelo de organizações sociais. E isso permite uma ação muito mais contundente, livre, fluida, do que se tivesse um vínculo direto ao Estado. Então, esse modelo já foi muito contestado. Hoje, ele é visivelmente vitorioso, ele é eficiente e ele tem mostrado o quanto ele pode fazer pelos setores culturais. Especificamente no qual a gente trabalha, e a gente está falando aqui de casas de concerto, de companhias de dança, casas de espetáculo, de uma maneira geral, de orquestras. Tudo isso, você pode enxergar de uma maneira mais tradicional, ou seja, aquilo se repete, vai ser sempre igual, e pode enxergar de uma maneira mais vanguardista. Que perspectivas a gente abre para isso? E uma não elimina a outra. Acho que ambas caminham conjuntamente. E a gente pode pensar que o que a gente está trazendo hoje não é mais do que a obrigação do fazer cultural e que se confronta com esse momento histórico. Não é que a gente está fazendo isso para se opor ao que está acontecendo. O que está se opondo é essa tentativa, que é uma tentativa de ideologia conservadora, de pôr as artes como uma grande inimiga da sociedade, porque, na verdade, a arte é a capacidade transformadora, a capacidade de reflexão, ela gera pensamento. E é exatamente este embate que a gente está falando, de quanto esse pensamento pode ser significativo para a sociedade, quanto ele é necessário, ainda que incômodo. Porque, muitas vezes, o pensamento gera desconforto, mas esse desconforto é necessário para que a gente possa refletir e fazer uma sociedade melhor. E eu acho que a interação entre essas diversas instituições que se dá pelas organizações sociais é fundamental, e volto à questão da gestão, porque ela tem uma liberdade, uma fluidez que vai além da influência política determinante. Ela é um projeto que, obviamente, tem que ter suas relações políticas, a sua visão política, mas não está subordinada a ideia partidária de política que a gente tem no país. E isso é fundamental. É verdade. E falando disso tudo, e da programação, inclusive, eu queria trazer uma frase de alguém que certamente não estaria sentado entre nós, porque é o Chico Saenz, que ele fala modernizar o passado é uma evolução musical. E eu queria falar, então, da programação que vocês trazem para 2020. Como é pensar, conciliar necessidade de abertura para novos públicos, popularização, e a necessidade de falar ao mundo atual, com a linguagem atual, acolher novos criadores, encomendar novas obras e, ao mesmo tempo, agradar os antigos frequentadores dos espaços. O que vocês trazem para 2020? Eu sei que todas essas casas que estão aqui, inclusive a Inês também, estão exatamente nessa ponte entre o passado e o presente, entre os novos criadores e os antigos. A gente vai falar também de Luiz, o Beethoven. Mas agora eu queria que vocês falassem isso, sobre esse desafio de criar uma programação, dialogando e fazendo esse compromisso entre tudo isso. Para nós, no Zesp, o equilíbrio é um equilíbrio instável, no final das contas, porque a gente procura pensar a programação, na verdade, eu falo aqui em procuração do Arthur, que é o nosso diretor artístico, mas eu participo bastante da elaboração da programação. A gente tem que pensar em três fatores. Primeiro, você vai pensar no público de concerto tradicional que quer ouvir a música que ele aprendeu a ouvir desde muito tempo, são músicas que são centenárias. Vamos falar do Beethoven daqui a pouco. E esse desejo do público tem que ser preservado na programação. No segundo aspecto, você tem o público interno, o próprio músico, ele tem que saber para onde ele vai com a programação da orquestra. Não esqueçamos que temos ali 150 artistas que, ao final de uma temporada, eles têm que sair de uma outra maneira. Ou seja, como é que você aprimora o seu grupo artístico? Através da programação. Então, parte dessa programação é feita para desafiar o próprio músico. E nesse aspecto, você tem os vários repertórios, os vários períodos, eventuais direcionamentos específicos para a sonoridade da orquestra, isso vem de uma indicação do maestro. Enfim, você trabalha muito para dentro para desenvolver o seu material humano. Por último, não menos importante, é conversar com o seu meio atual, com os novos compositores, com a música do futuro. Então, a programação olha um pouco para trás, aliás, olha muito, mas tem que olhar muito também para frente, para a música do nosso tempo, para que ela não se torne uma instituição simplesmente museal, no mau sentido. A abertura para os novos compositores, abertura para novas encomendas, experimentar novas formas de expressão da música clássica. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que tem que ser feito, tomando em consideração as efemérides, tomando em consideração a qualidade do seu grupo orquestral, tomando em consideração o tipo de público que você tem, que você atrai. Então, do ponto de vista técnico, não é fácil. Ainda mais fazer tudo isso, conversar com a relevância social que o projeto tem que ter no local onde você está, na cidade onde você está, no país. Isso tem que provocar reflexão, como bem falou o Hugo agora há pouco. Então, veja bem, não é um trabalho simples, não é um trabalho trivial. A gente procura, nesses últimos anos, esses 20 anos da reforma da orquestra, da Sala São Paulo, a gente tem procurado fazer um pouco de tudo isso e acho que a gente tem conseguido algum êxito. Muito por causa da forma de gestão, muito por causa do elemento administrativo mais moderno, poder lançar mão de ferramentas administrativas mais modernas e mais flexíveis. O modelo de OS, e aqui eu quero falar muito rapidamente disso, eu não acho que seja o foco, mas o modelo de OS tem um pressuposto que é o governo, ou o Estado, e não o governo, o Estado entender que a cultura parte da sociedade, não é uma cultura oficial. Então, as OS, através dos seus conselhos, permite a participação da sociedade na definição daquilo que é importante para ela. A cultura nasce desse embate, entre aspas, um embate bom entre o que é o desejo do Estado e aquilo que é o desejo da sociedade. E desse embate é que nasce uma boa política cultural. Ela não é vertical, ela é horizontal. Ela é uma política que nasce dessa discussão boa entre os vários atores sociais. Mas entrando mais a fundo nas artes, o que a OS é a espírita? Eu sei que a OS é a espírita trazendo, esse ano, a estreia do Thierry Fischer, como regente titular. E tem os 250 anos do Beethoven. Tem alguma encomenda especial, que o público deve esperar? Tem encomenda. Tem uma encomenda do Paulo Costa Lima, fazendo alusão a Beethoven. Temos um programa interessantíssimo com a Orquestra Jovem, na temporada da USESP. Então, eles vão tocar a Pastoral. E na segunda parte, a banda mantiqueira vai tocar uma encomenda do Arthur, inspirada na Pastoral. Então, temos as duas pastorais. A original do Beethoven, com a Orquestra Jovem, e depois a banda mantiqueira. Então, tem muita coisa bonita acontecendo. Temos um compositor em residência, o Brett Dean, com o Antoine Tamisti, que é o artista em residência. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Que muito legal, né? Essa coisa da residência artística, que é um conceito que já existe há tanto tempo fora do Brasil, e é mais recente aqui, e cada vez tem sido mais acolhido, né? E vocês? Olha, eu gostei muito. O Marcelo começou com o equilíbrio instável, né? Quem viu recentemente no Centro Cultural Banco do Brasil a exposição do Paul Klee, era o título da exposição, o título no quadro dele. Eu gosto muito dele. Eu acho que é uma poética. Conversa muito com a música. Ele era também violinista, músico. A própria temporada da Orquestra Jovem e dos outros grupos artísticos da MSP desse ano de 2020, ela vai ter a comunicação visual inteiramente construída sobre obras de Paul Klee. Olha! Um pouco porque eu acredito que tem essa questão que é de natureza, talvez, metafísica, mas está ligado muito ao que nós fazemos, né? Pensar uma programação artística, ela traz muitos desafios. O Marcelo listou aí, de uma maneira muito clara, todas as dificuldades que a gente tem e a complexidade que é fazer esse trabalho. Mas tem uma questão toda que vai lá no fundo, que é o que nos inspira, né? E eu acho que tem uma questão de provocação, né? O Hugo também falou dessa posição que a arte tem na nossa vida. Não de acalmar, né? A arte não tem essa função de acalmar, ela tem a função realmente de provocar. E essa instabilidade, ela não é uma instabilidade como fim. Ela é uma instabilidade porque se vai procurar um equilíbrio dinâmico, né? Que vai acontecer no tempo e isso gera movimento. E eu acho que as nossas casas têm tentado trabalhar justamente isso, né? O Marcelo citou vários projetos que nós temos em parceria, tanto no aspecto da área de educação quanto no aspecto artístico. Nós temos com a Inês já um projeto de alguns anos. Nós fizemos primeiro umas estreias aqui, Petrushka, Purtinela de Stravinsky e depois fizemos um projeto de Schumann que foi lindo, né? Vamos fazer um projeto agora de Guerra Peixe juntos com a Orquestra Jovem lá no Teatro São Pedro. É uma encomenda, né? De uma coreografia nova e também no programa uma obra já feita, né? Uma coreografia já feita. Eu acho que a gente tem uma série de projetos que conversa com o passado e com o futuro, né? E acho isso fundamental, né? As encomendas. Eu acho que nem sempre é possível. A gente muitas vezes é cobrado de encomenda, mas a gente precisa ter uma estratégia para isso também, porque fazer uma encomenda é uma responsabilidade muito grande porque há muitos riscos envolvidos, né? E eu acho que a gente precisa de programas, né? Eu venho até conversando com o Marcelo sobre isso, pensar programas de formação. Esse ano de 2020 no Teatro São Pedro nós vamos fazer um ateliê de composição para a ópera que é para os alunos e são peças pequenas, são projetos que eu vi fora do Brasil, são 15 minutos de composição para jovens com coaching de um compositor experiente, porque não é fácil escrever 60 minutos de música. Quem sabe o que é esse métier e entende que não é uma coisa simples, né? Nós fizemos uma encomenda para o Flomeneses esse ano de 2019. Foi um sucesso, né? Foi muito bacana, mas se você conversar com ele ele vai dizer que foi um desafio enorme, foi mais de um ano de trabalho e não foi uma obra de duas horas, né? Foi uma obra de 80 minutos com uma série de intervenções, mas assim, foi um trabalho muito grande. Então, não é possível você ter qualidade também se você não tem esse investimento. Então, também, a gente faz um esforço, mas não dá para ter só isso na programação, né? Nós tivemos um grupo de música contemporânea que tinha a Camerata Aberta, que tinha encomendas, mas havia um represamento disso, né? Para a ópera, é um desafio muito grande. Um compositor sentar para fazer um trabalho desse é um trabalho de mais de um ano. Então, precisa de planejamento, precisa de tempo. Então, eu acho isso um aspecto, né? Do que nós fazemos, que é olhar para o futuro. Mas acho também que trazer obras consagradas, você já citou Beethoven, acho que todos nós temos nas nossas programações Beethoven. Beethoven é um compositor extremamente contemporâneo. Então, trazer ele e a escuta dele para o presente também é um desafio, né? Não é simplesmente tocar a mesma obra, né? Todos... O Zé já começou com a nona sinfonia no final do ano passado, já de uma maneira diferente. Você pode trabalhar com o passado provocando um pouco, né? Essa percepção que a gente tem daquilo que é o nosso grande repertório, né? Então, eu acho que é um trabalho desafiador, é encantador, é um privilégio fazer, e mais ainda que a gente possa fazer isso juntos, né? Aprender uns com os outros e pensar projetos conjuntos que trazem um certo desconforto porque nos tiram da zona habitual e nos colocam desafios porque eu acho que é isso, é o equilíbrio estável para mim que é essa motivação, né? Exato. É um caminho de movimento que é fundamental na arte. Sim, esse fluxo entre pessoas e públicos é uma coisa que realmente a gente queria provocar nesse podcast. Fala, Marcelo. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta, você como compositor e como quem programa música contemporânea e faz encomendas também. Eu vejo um certo, com uma certa preocupação, essa obrigação que as orquestras têm de entregar um produto acabado quando o compositor é um trabalho em progresso, ele é um trabalho em andamento. Então, geralmente, as casas programam um compositor contemporâneo numa peça de 10, de 15 minutos, que como você já falou, não é simples compor 15 minutos de música que seja interessante e que seja viável e que seja algo que estimule a orquestra e o público e colocar isso junto com o Strauss, com o Beethoven, com peças do Cânone. O que acontece, geralmente, é que o maestro da semana e as orquestras trabalham por semana, o maestro da semana acaba dando 10 minutos, 15 minutos de trabalho para aquela peça porque ele está preocupado em fazer bem aquela peça em que existe a outra peça do Cânone que tem comparação. O que acontece é que o músico e a orquestra em si não entra na linguagem do compositor, não entra no espírito composicional dele, se é que a gente pode chamar dessa forma. Então, eu advogo que a gente deveria ter mais laboratórios. Isso, perfeito. As orquestras profissionais deviam ter laboratórios de música contemporânea sem a preocupação de entregar um produto acabado para o público naquela semana, de forma que o músico e o maestro, inclusive o maestro, porque muitos chegam não tão bem preparados ainda para a obra. Porque a gente pudesse entender um pensamento introdutório sobre aquele compositor, sobre aquela obra e ao entrar nela deixar a música descansar na cabeça durante um tempo para depois sim programar oficialmente e colocar aquilo num patamar de execução decente comparável às grandes obras. Quer dizer, é um pensamento que eu tenho e eu queria saber de você como compositor como é que se sente em relação a isso. Perfeitamente. A ideia de ateliê, de laboratório, para mim é a saída que nós temos para realmente instrumentalizar os compositores no ofício de escrever. Escrever música no tempo, e a gente está falando de minutos, talvez as pessoas achem dez minutos um tempo muito curto hoje, mas musicalmente é um tempo muito longo, é uma experiência que precisa ser construída e ela precisa ser experimentada. A experiência de um compositor é justamente olhar a sua partitura, imaginar aquela música acontecendo no tempo, e isso demanda vivência. E se você não oferece vivência nas escolas, que é um desafio, porque nós temos poucas oportunidades nas escolas para essa vivência, eu acho que é muito mais relevante que os grupos profissionais façam esse papel e não se preocupem com isso. Eu citei o Flo, o Flo mexeu na obra durante os ensaios, porque nós tínhamos cinco semanas de ensaio. E ele teve que mexer. E é natural que isso aconteça. Não é porque a obra estava imperfeita. Porque faz parte do processo. Ele também mexeria, né? Há muitos compositores que nunca terminam a obra. Boulès, por exemplo, que é um grande compositor, escrevia obras e ficava mudando. E isso faz parte, né? Era um work in progress, como o Marcelo mesmo falou. Isso eu acho fundamental, né? A gente talvez tenha um outro papel para a música contemporânea, como corpos artísticos estáveis, que é justamente de oferecer a oportunidade sem essa obrigação de tentar mostrar um produto pronto, porque muitas vezes o compositor nem está pronto. Agora, se a gente também não formar os compositores, no horizonte futuro, nós nunca teremos 15, 20 compositores para os quais você pode pensar em encomendar uma ópera, encomendar uma obra sinfônica. Leonardo da Vinci disse, já foi repetido por vários autores, que nenhuma obra é entregue. Você desiste dela. Uma hora você tem que entregar, então você desiste, porque não vai dar para acabar nunca. Na dança, como é que isso tem acontecido? Olha, vou puxar a temporada, nossa, que o título que eu dei foi permanência e inovação, porque eu sinto a necessidade de trazer essas obras canônicas, seja do repertório internacional, que a gente já traz, e que é muito mais comum na orquestra, mas um Lago dos Cisnes, um Don Quixote, mas também trazer grandes composições coreográficas dos nossos autores. E essa temporada traz essa inovação. Nós temos dois coreólogos que serão residentes, um internacional, que vai coreografar pela primeira vez para a companhia, o Stephen Shopshire. Ele é americano, mas nós estamos com uma parceria com a Holanda para a realização desse trabalho. Ele vai fazer três obras durante três anos seguidos. Duas obras para teatro, palco italiano, e uma obra para a pinacoteca, para ser dançado num espaço diferente. E o nosso brasileiro, que é o Henrique Rodovalli, maravilhoso, ele tem uma obra que encantou o Brasil, e agora com esses movimentos distintos da Quasar, ela não está mais em repertório. Então, a São Paulo, como uma companhia estável, poxou, que é Só Tinha de Ser Com Você, com música de Elisa e Tom. E ele vai revisitar a obra, exatamente nesse espírito. Como é que é olhar para essa obra que você já fez, hoje, para corpos distintos, com artistas diferentes, com quem ele está dialogando, para uma companhia com um número maior de bailarinos. Então, é a essência da obra, mas transformada. Um dos desafios que eu me coloco, além desses que vocês trouxeram, que são super relevantes para a programação, é a diversidade dos palcos onde a gente dança. Então, a nossa parceria que vem aí trazendo Portinari, Guerra Peixe, Ana Catarina Vieira, uma coreófica contemporânea, que usa dança popular no espírito, e com música ao vivo, como é que nós vamos colocar todos esses grandes artistas dialogando e revelando para o público que quando uma obra nasce, é como um bebê que a gente vai ter que criar, cuidar. A minha fica dançando aí muitos anos essa obra, até que ele fique mais gordinho e parrudo. Então, para os meus assinantes, eu sempre brinco. Quando uma obra chega ao mundo, a gente tem que aplaudir para vibrar positivamente, com boas energias. Porque, como o Paulo disse, quando a gente convida alguém para fazer uma criação, é uma aposta coletiva. e a gente só vai saber de fato o que ela dá ou como é que essa obra se deu no tempo. E o dia da estreia é o dia que todos nós estamos super energizados junto com a plateia para fazer com que essa obra ganhe, de fato, uma vida longa. Então, acho que a temporada da gente traz essas duas questões da permanência de um repertório muito importante das artes, permanecer vivo e dando oportunidade ao público de assistir ao vivo. A dança se realiza plenamente nesse contato do público com os artistas, mas também apontando inovações, seja na criação de novas propostas artísticas, seja na manutenção de um repertório já existente. E o desafio que a gente tem é de encontrar esse equilíbrio entre o diálogo muito vivo com a plateia, que promova uma memória daquilo que nos faz mais humanos com um desafio de para onde queremos ir como coletividade no momento de hoje do nosso país e do mundo. Muito bom. E a nossa casa, Hugo? Olha, eu acho que primeiro eu queria falar de aspectos que o Marcelo e o Paulo tocaram que cruzam muito na minha cabeça por causa do complexo teatro municipal que envolve não só o teatro municipal, mas também a fundação que está para ser extinta e que abriga duas escolas, uma de dança e uma de música e como é importante e significativo que a gente tenha uma interação entre a formação e a difusão. Essa separação que a gente faz que é tênue muitas vezes, óbvio que tem o jovem em formação, mas às vezes tem aquela pessoa que já avançou na formação mas ainda não se profissionalizou, mas ela já tem essas qualidades e que a gente precisa saber abrigar e criar interações e abrir espaços. Isso tem a ver também com a ideia da composição onde a gente pode estar estimulando o jovem compositor a ir correndo risco junto com ele que eu acho que essa palavra todos falaram e o Inês acho que falou muito bem de que a gente corre o risco de uma obra nova. A cada vez que você vai fazer você está correndo risco junto eu acho que isso é uma visão de política cultural importante você não tem que fazer só o que já está estabelecido. Quando a gente fala de música consagrada óbvio que a gente vai dizer falando do Beethoven por exemplo que é a efeméride marcante do ano não basta só fazer Beethoven você tem que fazer Beethoven com qualidade e com os diferenciais que cada um tem para dar um ângulo diferente de visão e isso constitui uma possibilidade maior para o público é importante que tenham visões diversas porque é na diversidade onde está a riqueza senão a gente cria um padrão e esse padrão ele pode ser totalitário e opressor de outro lado também fico pensando na programação aqui do teatro como ela abriga muitas linguagens já ensina a estrutura dos seus corpos artísticos porque a gente tem duas orquestras a gente tem dois coros a gente tem o barré da cidade de São Paulo que não é clássico é contemporâneo então acaba deslocando muito e a perspectiva que eu pude trazer para a programação já deste ano e para o ano que vem mais planejada porque quando eu entrei já tinha um desfazer da programação de 2019 que foi reconstituído e aí a gente conseguiu avançar bem para o ano que vem e espero que a gente consiga planejar e ter realmente essa perspectiva que por exemplo tem a sala São Paulo Oséspio numa perspectiva de dois anos que a gente avance acho que as políticas culturais tinham que avançar nesse sentido da gente ter tudo com maior antecipação e com planejamento maior que inclusive é mais econômico quanto mais você planeja melhor será para a realização mas aí fiquei pensando muito no que que motivou a programação e curiosamente em 19 a ópera que é uma das focos de atenção principais do teatro municipal teve um movimento de trazer a questão contemporânea e quando a gente convidou o Prismi isso foi um ponto de mudança aqui para o teatro não só por ser uma ópera contemporânea mas porque ela abordava um tema extremamente profundo e delicado a questão do abuso sexual e a posição das mulheres e aí a gente teve a felicidade de convidar curadoras para realizar o encontro de mulheres discutindo a participação das mulheres na música isso me tocou de cara e apontou toda a programação de 2020 que era um espaço maior para diretoras cênicas que são poucas para compositoras mulheres então a gente acabou direcionando nesse sentido tanto que a gente tem a Ida dirigida pela Bialessa a gente tem o Dom Giovanni dirigido pela Lívia Sabag e a gente tem uma surpresa na minha cabeça que o municipal nunca tenha encomendado uma ópera então quando eu deparei com o projeto do Leonardo Martinelli em cima de Plínio Marcos na Vale da Nacarda eu falei isso não pode ser somente isso e a gente fez uma segunda encomenda que foi para Elodie Boni de fazer o Homem de Papel também do Plínio e fazer um Double Bill mas pensando que essa dimensão de uma encomenda depois de tantos anos de teatro municipal ser a primeira encomenda de uma composição de ópera realmente foi deslocado com a felicidade de que a gente já tinha antecipado o Leonardo já trabalhando então a equação do tempo como aconteceu com o Flo na encomenda de um ano a gente tem também esse ganho de tempo porque a gente já vinha conversando ao longo de 2019 é importante que isso movimente para além da novidade pela novidade ela tem que fazer um sentido então além de trazer compositora mulher além de trazer diretoras mulheres que isso fizesse um sentido numa curva na programação de óperas que correspondesse ao restante as efemérides sempre gritam no nosso ouvido olha não pode deixar passar batido Beethoven não pode deixar passar batido Carlos Gomes mas o que eu vou fazer com Carlos Gomes uma montagem de uma ópera como revisitá-la então a gente fez opção de um projeto que é fundamental aqui para o teatro que é os Novos Modernistas que a gente tinha trazido outras linguagens e convidado artistas de fora para realizar aqui e nesse ano de 2020 a gente está fazendo também com os corpos artísticos e potencializando e aproveitando melhor essa capacidade e a qualidade que eles têm então por exemplo no caso do Carlos Gomes a gente resolveu não fazer a ópera em si mas fazer a partir da ópera uma obra que se utilize de trechos do Guarani mas também discuta o contexto atual que discuta o desmatamento da Amazônia que discuta a questão indígena através deste espetáculo operístico e que a gente chamou de Guarani em chamas com a direção do Marco Antônio Rodrigues em que traz pela dramaturgia da Cláudio Barral uma Índia narrando a sua visão sobre aquela história então a gente já desloca assim como em Aida a Bialessa está pensando e desenvolvendo esse projeto que é a nossa abertura de temporada em março o que é essa situação de dicotomia de separação de polarização que a gente vive não só no Brasil e no mundo como só existissem dois pensamentos e esses dois pensamentos tem que prevalecer como se as coisas não interagissem como se não existisse diálogo então a partir de uma cisão entre Egito e Etiópia uma Etíope escravizada como você discute esta relação então toda obra de arte ela é contemporânea desde que você permita que ela dialogue com o seu tempo senão ela vai envelhecer e vai se tornar uma questão museológica empoeirada eu acho que nenhum de nós aqui trabalha nesse sentido todos trabalham mesmo com a obra consagrada com a perspectiva atual dela e é isso que eu acho que é relevante e aí pegando carona com a Inês a minha preocupação também com o Balé da Cidade foi que ele vinha se constituindo de obras muito voltadas só para dentro do teatro só para ferem feitas aqui pela estrutura do palco com grande cenografia então as encomendas desse ano passaram a ser um desafio diferente eliminar um pouco essa questão do grande cenário porque ele dificulta a circulação investir na investigação do corpo com novos coreógrafos e buscando também um repertório então e uma tentativa de interação então já vou aproveitar já faço o convite para a Inês agora porque a gente vai repetir o festival ETA e quer a São Paulo Companhia de Dança junto com a gente interagindo com o Balé da Cidade para a gente fazer de grandes workshops grandes encontros também espetáculos experimentais que não sejam espetáculos de entrega final isso no caso da dança e para a música tem muita coisa também enfim eu só estou dando exemplos da programação porque no caso da ópera no caso de espetáculos operísticos não são necessariamente ópera no caso da dança que a gente busque uma relação com a história mas o aqui e agora da história que a gente estabeleça um olhar sobre o que a gente está vivendo no país nesse momento no mundo nesse momento maravilhoso e falando de público existiu uma pesquisa aqui do municipal que disse que 42% do público de 2019 veio ao teatro pela primeira vez é verdade Hugo isso? o bacana dessa pesquisa que me deixou muito animada minha primeira leitura da pesquisa eu falei nossa o que a gente trouxe de programação de teatro dentro do teatro que não tinha muito tempo os espetáculos diferentes trouxeram não essa pesquisa foi feita somente em concerto dança e ópera maravilhoso então esses 42% de aumento já estão relacionados ao conteúdo desse tipo de trabalho que é o eixo central da casa se a gente fosse contabilizar o aumento de quem esteve aqui no festival Mário de Andrade que foi muito importante pela presença da Fernanda Montenegro aqui que foi a virada do livro da Secretaria Municipal de Cultura mas que movimentou muito e que significou para além do que aconteceu no momento curiosamente que a Fernanda Montenegro ela foi atacada muito depois que a gente tinha feito o convite mas foi simbólico que ela chegou no momento em que ela foi atacada e isso gerou realmente uma mobilização do público muito grande onde foi discutido e ela lançou uma frase aqui muito importante que é é tão óbvia mas é tão necessária a ser dita que é que nenhum sistema vai nos calar depois mais tarde a gente abriu o Teatro Municipal para um show do Emicida comemorando e encerrando o mês da consciência negra e ele falou numa entrevista uma frase também muito importante que é arte é ocupar e a gente junta as duas frases né o Ale e o Sef tem juntado essa frase ao explicar a visão de política cultural que tem dizendo que a arte é ocupação nenhum sistema vai nos calar e que não somos nós artistas e fazedores da arte da cultura que temos que resistir quem tem que resistir são aqueles que estão do outro lado nos combatendo equivocadamente porque a gente significa pra todos inclusive pra essas pessoas que tem a mentalidade conservadora de que a arte é importante pra eles também mas voltando a esses números esse 42% que eu também fiquei super feliz de saber até porque a gente fez um podcast último do ano sobre a programação de 2019 trazendo público pra falar aliás eu recomendo que todos ouçam porque é interessantíssimo primeiro pra se perceber quem é o público do Teatro Municipal porque não é o público que a gente imaginava ainda bem que não é e o que eles têm pra dizer porque assim Prism por exemplo foi a ópera mais citada entre esses entrevistados mas eu queria saber nas casas de vocês como é que são esses números como é que tem sido essa presença de jovens como é que tem sido essa presença de novos públicos a UZESP baixou os preços como é que eles falam o diretor enlouqueceu como é que é o gerente enlouqueceu deu a louca no gerente baixou todos os preços deu a louca no gerente baixou de 9,17% os valores dos ingressos queria saber como é que tem sido pra vocês essas novas frequências o Teatro Municipal tá reabrindo o caderno de assinaturas também falar um pouco sobre isso como é que é essa fidelização como é que tem sido pra vocês bom, vamos lá preço lógico que a gente tem que estar aberto e olhar pro mundo olhar pra realidade econômica pro nosso cliente e ver quais são as possibilidades e chegamos a conclusão de que de fato como o nosso produto principal é a assinatura o público da UZESP 70% do público é assinante então esse pacote de ingressos ele pesava muito no orçamento pessoal do nosso público começou a pesar a gente começou a perceber isso e também de outra forma a gente conseguia através de um aumento de volume compensar a perda a perda unitária então eu acho que foi um bom foi um bom movimento acho não foi um bom movimento porque a gente acabou agora a venda de assinaturas e crescemos muito na venda de assinaturas tanto nas fixas aquele modelo fixo do pacote já pré-definido como do pacote flexível isso cresceu muito mais cresceu quase 60% a venda de assinaturas no pacote flexível ou seja o público respondeu a essa a essa medida que nós tomamos de redução de preço mas não é só reduzir preço o que a gente quer é que as pessoas estejam mais presentes que elas façam da atividade cultural uma uma coisa constante na sua vida ou seja ir ao conserto não pode ser algo que vai que seja de vez em quando tem que ser uma uma frequência uma frequência exatamente e esse é o cor do nosso público a pessoa que está lá sempre então abaixar o preço foi bom mas tem muita coisa além disso a gente está falando só do conserto oficial da temporada mas tem muito conserto gratuito os domingos são de sucesso no domingo no matinal o público é mais jovem muita família então é a porta de entrada muitos deles voltam depois para os consertos oficiais tem esses números de quantos quanto por cento veio pela primeira vez no ano passado eu não tenho eu não tenho essa pesquisa até porque o domingo ele é mais solto ou seja a gente não tem tanto cadastro das pessoas que vão os domingos de manhã agora eu tenho vou começar a fazer porque a gente agora distribui os ingressos também pela internet então a pessoa tem um cadastro a gente tem que fazer essa pesquisa que no ano que vem a gente saiba também esses números nós fazemos as pesquisas de satisfação com o público assinante esse novo público a gente ainda não fez uma pesquisa estruturada eu poderia te falar alguns números mas aí seriam mais na intuição do que na pesquisa de fato num dado científico a porta de entrada importante é o festival de inverno de Campo Chordão que teve um crescimento muito grande ano passado 150 mil pessoas ali sim público muito jovem mais de 50% do público entre 25 e 35 anos de idade tanto lá em Campos quanto aqui na cidade de São Paulo a gente faz concertos aqui também então ali é um bom local é um bom termômetro inclusive pra que a gente possa ampliar divulgar melhor a música clássica as ações da USESP e da música clássica no geral então o nosso desafio no São Pedro é uma casa de tamanho bem menor comparada à Sala São Paulo e ao Teatro Municipal ela tem 640 lugares né e surpreendentemente pra nós na temporada de 2019 a maior venda de ingressos e de ida do público foi a nossa encomenda o rito de perpassagem né que são aquelas coisas surpreendentes né nós fizemos uma pesquisa agora nós estamos tabulando os resultados justamente pra entender qual é o público que tá indo nós fizemos no ano passado a gente tem uma faixa etária realmente significativa de pessoas até 35 anos indo ao teatro o que é bom mas a gente também tem um público muito de muitos anos né o Teatro São Pedro é o segundo teatro mais antigo de São Paulo é um teatro de bairro ele é um pouco mais novo que o municipal mas ele tem uma característica de nos últimos anos ter um público muito fiel da ópera tradicional né então a gente também precisa conversar com eles né entender eu recebi na nossa ouvidoria várias manifestações de pessoas que vão sempre aos programas mas dizendo que não gostaram da ritos de perpassagem e eu acho muito interessante ler porque você procura entender um pouco isso então é um desafio dialogar às vezes com faixas etárias distintas eu tenho muitos alunos né da IMESP a gente leva muitos alunos a UESP cede muitos ingressos por exemplo da temporada da orquestra pros nossos alunos da IMESP né professores e alunos e eles vão e eu espero que um dia possam ter condição de pagar o ingresso né mas nesse momento eles vão e eles frequentam eles frequentam tudo o municipal também cede muitos ingressos eles vão então é um público muito vivo que vê coisas diversas como o Hugo bem falou é muito importante essa questão da diversidade mas a gente também tem um público muito tradicional né então é um desafio esse receber isso dentro da casa e como uma casa também a gente tem um desafio será que e essa é a nossa discussão nesse momento né nós escolhemos dois títulos né o Gersh em Porgenbes que é claramente uma ópera né mas é uma 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 né talvez seja a folk opera americana é mais icônica foi a estreia do Metropolitan desse ano aí né nós colocamos na temporada chamei o Takra pra pensar uma coisa nova são só cantores negros né que é uma coisa importante né mas ela ela já foi uma uma vista de uma maneira crítica o S.I. Story que pra mim é uma uma obra incrível eu já vi tanto a versão completa quanto a versão da Broadway que é um pra mim uma experiência diferente num teatro que é pequeno que precisa ter também espetáculos que envolvam dança e Gersh é um compositor mais talvez mais aceito pelo público geral e Bernstein talvez menos conhecido mas essa obra é muito conhecida né e tinha pra mim uma natureza de discutir esses amores impossíveis que tem nas montagens todas Ariadne Inaxos é o amor impossível dela Capulete Monteque é o nosso Romeu Juneta que é o S.I. Story enfim todos falam desses amores impossíveis né então mas aí a gente tem um público tradicional que critica que não gosta porque vai ter então é um desafio faz uma ponte com a linguagem do musical de certa forma ou foi colocado dessa forma foi colocado dessa forma e assim que seja isso mas que seja porque a gente quem não vai querer ouvir Maria Maria exatamente eu tenho eu tenho defendido uma ideia porque a questão da ópera às vezes tem no imaginário somente a ópera do século XIX e ópera na origem etimológica da palavra mais do que obra que reúne várias linguagens várias linguagens então na medida que você faz um espetáculo por exemplo como eu falei do Guarani em Chamas que é um espetáculo operístico mas tem outras linguagens a partir do momento que você juntou mais de uma linguagem no palco você acaba produzindo uma ópera né é porque às vezes a classificação e o nome impedem a própria expansão daquela linguagem de se estabelecer ela se transforma por si eu acho que a gente precisa saber motivá-la e provocá-la para além do que a gente faz daquilo que já é o chamado consagrado precisa dar o espaço da provocação para que ela também se mostre transformadora então eu acredito muito em uma programação assim a gente tem diversos públicos né acho que falar públicos no plural aí porque eu sinto muito isso uma vez que eu estou em várias casas e às vezes uma coreografia ela é muito bem aceita por exemplo num país e em outra ela já não faz o mesmo sucesso às vezes quando essa coreografia nasce todo mundo faz quando passa um ano o povo fica louco com a obra mas que obra é essa que você trouxe nova é a do ano passado gente então tem um tem uma relação também com o momento que a gente está vivendo a questão cultural o espaço a casa a própria casa onde você está dançando e esses públicos vão ser distintos o meu público é muito variado os assinantes seguem a companhia nos diversos teatros além de assistirem a São Paulo no Teatro Sérgio Cardoso mas eu vejo essa oportunidade como o Paulo está falando aqui da gente perceber o nosso mundo no corpo a partir do olhar distinto de cada plateia com quem você dialoga e isso é muito vivo porque nos bate-papos que a gente tem com a plateia você pode escutar aquilo que é estranhamento aquilo que é aceitação direto obras de mais fácil assimilação outras obras mais provocativas que trazem questões distintas e que nos levam para um outro estado emocional então acho que a programação ela também tem que ter esse equilíbrio dessas obras que falam de uma maneira direta com o público e obras que tragam essas inquietações esses questionamentos porque a nossa vida é assim com muitas nuances de emoções e temperamentos uma das coisas que eu fico pensando sobre a cidade essa é uma cidade formada por várias correntes migratórias uma complexidade imensa então quando a gente fala em diferentes públicos e fala em diversidade tem isso também tem gêneros tem linguagens e as pessoas gostam mais de uma coisa ou de outra eu acho que a visão curatorial ela sim não pode ter gosto próprio ela tem que saber enxergar o conjunto da sociedade da população as plateias as linguagens e distribuí-la de alguma forma para que a gente possa ter resposta até quando eu fui convidado para cá pelo fato de eu ser um palhaço ali vai virar um circo só vai ter coisa de circo tudo bem esse é o meu gosto mas como gestor cultural eu tenho que pensar muito além disso óbvio que esse é um espaço que me interessa porque simbolicamente é o espaço do modernismo e tem a ver com o piolim essa que foi a visão do Alê Yussef quando me convidou mas de outro lado tem toda uma questão das diversas linguagens que já estavam na casa e as outras que a gente quer abrir e que tem essa complexidade de público senão a gente não abre um teatro as nossas casas espetáculo aí todas elas ficam vivas na verdade elas vão morrendo eu acho que essa questão de trazer a diversidade é o que deixa a casa viva ela não está perdendo o espaço das coisas tradicionais em qualquer lugar do mundo não é uma coisa em detrimento da outra é muito importante as pessoas entenderem isso a diversidade é mutuamente a convivência e é uma convivência que nos faz querer ser diferente não queremos ser o que somos e a arte falar que você faz arte para sermos o que já somos é uma incoerência a gente faz para ser diferente mas sobretudo a convivência com a diversidade te cria a noção de respeito exatamente eu posso não gostar daquilo mas eu respeito e isso dá uma profundidade humana muito maior eu estava pensando aqui Paulo que essa discussão da diversidade ela tem que ser colocada também em perspectiva e quando eu penso na programação de música clássica eu olho para a história da nossa música e a gente percebe que a nossa busca a nossa história é a conquista da diferença entendida sonoramente como a busca da dissonância o entendimento da dissonância então o que era dissonante há um século há dois séculos hoje soa absolutamente normal então essa essa conquista do entendimento do outro não está só na música de hoje mas está na música de sempre então quando o Beethoven volta lá voltando a Beethoven quando ele vai escreve a primeira sinfonia pô é a primeira sinfonia do cara é absolutamente contestadora é conflitada é uma série de problemas se você leva o sujeito a ouvir Beethoven no tempo dele não no tempo de hoje hoje pode soar confortável mas no tempo dele não soava confortável então eu lembro aqui o Roberto Mintiuque recentemente falando que Beethoven era o primeiro roqueiro da história e de fato tem essa essa possibilidade aliás essa necessidade de você contextualizar o compositor na época dele que você torna ele muito mais interessante eu acho que isso talvez pode ser uma forma acho não tenho certeza que é uma forma de você atualizar o compositor trazer ele e mostrar para as pessoas que as questões os problemas as dificuldades são as mesmas os problemas humanos são os mesmos do século XVII século XVIII são os mesmos de hoje então ouvir Beethoven você não está ouvindo um cara de 250 anos você está ouvindo as suas questões absolutamente atuais pelo prisma de alguém que vivia seus problemas no século XIX no século XVIII obrigada Marcelo porque é exatamente com ele que a gente vai encerrar é a última questão trazendo Beethoven que é o gênio assim que de fato acho que maior teve maior capacidade de colocar em prática musical esses conceitos de liberdade igualdade fraternidade não é à toa que a gente sempre retoma esse gênio que comemora é comemorado esse ano no mundo inteiro então o Brasil São Paulo também vai estar vibrando nesses 250 anos e eu achei maravilhoso que o Arthur colocou não sei se deve ter sido dele a ideia imagino de colocar o trecho da poesia que o Drummond escreveu em 73 chamada Beethoven vou até citar um trecho para meu caro Luiz o que vens fazer nesta hora de antimúsica pelo mundo afora patética heróica pastoral ou trágica tua voz é sempre um grito modulado um caminho lunar conduzindo a alegria então eu queria que só para encerrar porque nosso tempo já urge que cada um falasse eu sei que a Inês não vai certamente falar de Beethoven mas que vocês três falassem rapidamente o que que Beethoven vem fazer na casa de vocês o Marcelo falou muito bem Beethoven para mim é a definição de que música é invenção a música sempre foi uma invenção mas ele é o compositor mais moderno relativamente ao seu tempo e eu acho que ele é um revolucionário ele viveu num momento revolucionário eu acho que tudo que acontecia no mundo naquele momento uma mudança de regime uma ideia de república uma ideia de democracia de liberdade eu acho que ele era um libertário ele era um compositor fora da corte né dificilmente aceito pela corte quando você lê as cartas de Beethoven e vê o final da vida dele é trágico né é muito triste ao mesmo tempo você vê os quadros em Viena aquela movimentação toda de pessoas no funeral dele eu acho ele é um revolucionário né o Marcelo falou dessas obras se você ouve a grande fuga hoje ela continua com estranhamento pra qualquer ouvido e é um quarteto de cordas que você tem outros compositores contemporâneos escrevendo muito mais ruidosamente do que ele escreveu mas ali está toda essa natureza de invenção de provocação eu acho que ele é um ícone né eu acho que para os compositores ele é certamente o fundante né dessa ideia de invenção né de que música é invenção permanentemente invenção e acho que nas nossas programações todas né no nosso caso nós vamos focar só na obra de piano de câmara né os quartetos faremos as integrais as sonatas e outras peças para o piano a variação de Abel pra mim é uma das obras mais incríveis dele e faremos também a integral dos quartetos de cordas porque é o tamanho do teatro é a finalidade também educativa nós vamos fazer isso trabalhando analisando as obras eu acho que o Zé já estava fazendo as sinfonias o municipal enfim eu acho que a gente tem que complementar um pouco e trazer essas discussões porque como bem foi dito olhares diferentes para a mesma obra são fundamentais eu acho que o debate sobre Beethoven nesse ano é muito importante mas não sobre Beethoven em si mas sobre essa ideia de invenção de criação de modernidade nós estamos chegando perto de 22 fiquei curioso o programa vai acabar mas eu estava louco para perguntar o que vem por aí porque 22 está chegando nós vamos comemorar um século de um Brasil revolucionário naquele momento eu acho isso fundamental eu acho que é o que a gente defende acredito muito nisso e acho que o Beethoven representa um pouco essa ideia e sobre olhares diferentes sobre uma mesma obra eu acho que os quartetos vão ser feitos também na Sala São Paulo vamos focar o repertório sinfônico todas as sinfonias de Beethoven com o Thierry Fischer nosso novo regente isso é muito bom é momentoso porque ele vai poder ter a possibilidade de trabalhar a sonoridade da orquestra a partir de um compositor que é o ícone como o Paulo falou vai moldar essa nova sonoridade que ele vai trazer para o Zesp a partir do próprio Beethoven é o que a gente espera a partir disso é o que ele pretende fazer e tenho certeza que vai ser bem sucedido também o grande repertório coral uma fantasia coral enfim tudo mais essas grandes obras corais faremos também todas as sonatas os concertos para piano concerto para violino tríplice as sonatas as 32 sonatas você já tem uma seis últimos quartetos uma amplitude muito grande da obra do compositor mas o Beethoven ele o Paulo falou muito bem não tem muito a complementar a gente não pode esquecer que esse cara pôs a música no romantismo né ou seja tirou um pouco a coisa do éter e colocou o homem no centro no centro da história no centro da criação né ele não só fez isso do ponto de vista estético mas fez isso do ponto de vista do comércio da música foi o primeiro compositor a se vender como tal negociar com as editoras negociar com as editoras ou seja ele mudou a forma como se comercializa a música como se via a música a música passou a ser mais autoportante a partir do Beethoven e seja colocou o criador compositor no centro do negócio musical e isso permanece até hoje em grande medida lógico que hoje você tem o intérprete muito valorizado você tem como diz o Barenboi você tem a mídia muito valorizada a mídia física nem mais a mídia física porque agora o streaming tomou conta mas hoje você pensa na música a partir do compositor você vai ouvir Beethoven você vai ouvir Brahms ou Mahler ou Strauss é isso que se fala esse é o nome do nosso negócio eu não vou mais ouvir o fulano tocando Beethoven ou a obra encomendada por alguém mas é o compositor no centro do negócio Beethoven fez isso então eu acho que o nome do negócio música clássica foi fundado a partir dessa perspectiva de Beethoven Hugo bom aqui pelo fato da gente ter o quarteto que é também um corpo artístico importante da casa a gente vai fazer toda a integral dos quartetos Beethoven também como a gente já fez em 19 fazer a maratona que eu falo com o Roberto Minchuk essa coisa do Beethoven ser o primeiro roqueiro da história eu chamo o Roberto Minchuk de Beethoven ele é um apaixonado pela obra do Beethoven e como a gente fez a maratona de em 3 dias tocar as 9 sinfonias isso acontecerá em dezembro que é a data da efeméride a gente concentrou isso tudo e claro por ser uma casa de ópera tem esse diferencial de poder fazer o Fidelio a única ópera do Beethoven mas ela não será feita dentro do municipal a gente vai trabalhar dentro do conceito de site específico ou seja buscar um lugar com a identidade da temática que é uma temática bastante política também que é a questão do aprisionamento político do exílio da masmorra da tortura são elementos que estão aí em discussão hoje e que na obra dele no Fidelio está bem evidente então a gente vai procurar relacionar com algum espaço na cidade que dialogue com isso para que a ópera também não fique restrita ao espaço do teatro municipal é importante que a gente leve ela para outros lugares da cidade que atinja outros pontos porque muitas vezes o teatro municipal eu acredito que a Sala São Paulo acontece com São Pedro também são vistos só como casas de espetáculo e não como um corpo vivo atuante com muitos artistas aqui no municipal são mais de 400 artistas diariamente trabalhando buscando excelência então a gente tem que dar visibilidade a esta vida que acontece dentro das casas de espetáculo então eu gostaria de agradecer todos vocês porque foi lindo foi o nosso maior podcast mais longo acho que a gente deveria refazer no meio do ano para ver como está indo a programação desejando a todos vocês assim um super ano eu sei que todas as casas aqui e a Inês enquanto corpo fixo itinerante estão num momento de muita luta também dentro desse cenário todo nosso mas desejando também um fluxo entre essas casas eu acho que esse podcast é já o desejo disso já acontecem iniciativas que já promovem esse fluxo de públicos curiosamente as casas estão todas tão perto uma da outra a gente pode ir caminhando até o São Pedro até a Sala São Paulo até o Sérgio Cardoso então tudo está perto então desejando a todos vocês um super 2020 e muito obrigada obrigada ao Paulo obrigada a Inês obrigada a Marcelo e a Hugo prata da casa e a gente se vê num próximo podcast aqui nesse Teatro Municipal de São Paulo Este podcast tem a apresentação roteiro e direção de Ligiana Costa a gravação e a edição são de Felipe Caldo produzido pelo Instituto Odeon apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal São Paulo capital da cultura e a gente se vê não 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 Amém.